Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Imperial contra Pariastronauts. Mapa. Overpass. E temos já uma eliminação ali para cima do Phelps por parte do Spik. Vamos lá, por aqui. Primeiro mapa e escolha da Pariastronauts. Overpass. Nuke na volta e miragem se houver necessidade. Já tem uma eliminação favorável à equipe da Pariastronauts. É Imperial. Oi? É que quase saiu uma palavra estranha. Vai daí. Não, não. Aí é, F, né? Aí a Pariastronauts trabalhando. O bombe dá com eliminações. Caiu agora o Vini e com sobra feita pelo Henrique. Boa tarde para a Claudinha, que está chegando aqui com a gente. C4 recuperada pelo Brasileiro. Tem 3v1 contra ele. Ele avança para a entrada ali na lixeira. Troca tiros com o primeiro jogador que vem para o combate. Vai para cima do segundo. Recarrega o armamento. Passa para a região. Dá descida para o bombe. Ele sabe dos três, Napa. Agora vai ali trocando tiros. Eliminado pelo Viz. 1x0. Pariastronauts. Não dá para fazer assim simplesmente as pressas. Eu não aprovaria se fosse o dono do carimbo visto. Não é um negócio que simplesmente... Ah, eu quero ter. Vou lá e... É isso. Vai ser simples. Não. É bem trabalhoso. Agora, 15 segundos. A Imperial vai levar o terceiro ponto por aqui porque... Imperial jogando sem tempo, né? A equipe da Imperial começa ali uma execução para o Bombset Down. O Spick vai caçando o Vini por aqui. Finaliza o Brasileiro. A entrada acontecendo agora pela rua. Molotov no caminhão. Tem a WP por ali. Na abertura, tentou disparar o jogador da Pariastronauts. Tem dupla marcação feita pelo setor. O Ben derruba o primeiro. O Paulone derruba o segundo. Enquanto eliminado também o Henrique. 5x0 para o Iastronauts. O Ben pegando a eliminação para cima do Vini. Faz ali os pulantes. A vista mais um jogo. Ué! O Phelps agora perdeu ali o conto contra o Paulone que está de AWP. Gravado pelo fundo. Tem descida para a ligação acontecendo. O Cimento também vai sendo atacado. Gris na volta. Sofre o ataque do Lucas. Foi eliminado. O segundo jogador que é o Boltz. Trazendo de volta para cima do Vini. Disparo na canela do Gris. Agora acontecendo. 10 segundos. De novo. A Imperial vai para o round no limite. O Henrique não consegue o plant. Sério. Mas por que ele teve que plantar aberto? Eles vão para o round. Não tem nem por que não ir. A abertura feita para cima do Vini. Ele cai nas mãos do Vini. Meu Deus. Traz de volta ali o Henrique a primeira vez. O Phelps continua no banheiro. Tem a abertura feita pelo Henrique. Disparas rolando. O Phelps pega o primeiro. Visa agora eliminado com o Paulone na sobra. Também caindo. 7 a 1. 7 a 1. O primeiro ponto saiu. 7 a 1. Na entrada do Cimento. Uma segunda Molotov é feita. Enquanto a abertura é feita pelo Lucas. Agora com o abate. O Dan traz de volta. Eliminado pelo Phelps. Paulone na volta. Vai sofrendo. Sendo eliminado também dentro do round. Aí um 3v1. C4 é colocada no solo. E por aqui. Não. 2 contra 1 agora dentro do round. Na abertura errou o disparo. Henrique para cima do Spic. Coleta uma K47. Jogador da Parias. Tenta punir os brasileiros. 7 a 2. Não precisava o Phelps. Hum. Vai ter o pezinho triplo. Esse pezinho aí. Para pegar a gente desprevenida. Olha lá. Olha lá. Olha como vem. E o... E essa flash bang aí? O problema é que o Phelps não soube aproveitar a flash. Aqui já tem uma situação 3v2 amarelo. Muito ruim. Sem a C4. Porque a C4 está na caverna. Olha que beleza. Aqui deu muito ruim para a Imperial. É um round full econômico. Não tem o que falar, né? Ficou esquisito isso aqui, viu? Ficou estranho. Beleza, Boltz. É. O Boltz traz de volta a primeira eliminação. 2 contra 2. Tem agora a abertura feita do Grease para cima do Boltz. 2 contra 1. O Lucas tem 40 segundos. Ele faz ali uma primeira smoke. Deixa alguns disparos para dentro da mesma. E é eliminado. 8 a 2 por aqui. Um avanço em bloco. Um time que joga por uma ponta. E essa ponta, nesse avanço em bloco, sabe que o lado do CT vai estar mais ralfado. É complicado. Porque aqui a gente já tomou duas. É, já teve ali duas eliminações favoráveis em equipe da Paria. Só não tem jogador já dentro. O Boltz pela água são dois. Que isso, Phelps? Henrique. Henrique. No 1v5 agora eliminado. 12 a 3. É isso. É isso. São três jogadores ali passando pela entrada do banheiro. Ele e Lucas avistam primeiro. Vai para o debate. Cai nas mãos do Viz enquanto... Bom, o Phelps foi eliminado. O Henrique em cima da lixeira. Abatido também pelo Ben. C4 no solo. E 13 a 3 no marcador por aqui. É, amarelo aqui. 13 a 3. Não tem muito o que falar. O ponto vai ficar para a equipe da Paria Astronauts. Engraçado, né? Que no intervalo ali saiu uma vazada no microfone do Speak. Que tocou a campainha da casa dele. Algum alarme. Alguma coisa. No meio da partida. Aí, né? Equipe quando deixa os jogadores jogarem de casa, né? Não tem office. Aí os jogadores jogam de casa. A diversidade acontece. Em campeonato online. Aqui o Boltz erra os disparos. O Viz desconta. Vem a troca do Vini. E provavelmente, amarelo, o Vini vai ser eliminado. É, mas esse é o problema da dual beretas, né? Se você errar o primeiro tiro e começar a descontrolar no clique... Algumas ficam mais altas. Tem smoke que ela sobra uma frestinha bem pequenininha. E você pode levar uma certa vantagem na hora de olhar um oponente. Dá pra fazer isso. Mas é muito mais difícil agora, né, amarelo? Olha aí. O Lucas pegou dois jogadores. Foi eliminado na sequência. 30 segundos. Eles sabem que tem um scout ali pro caminhão. O segundo jogador brasileiro veio pela lixeira na subida. O ataque é feito pra cima do Vini. Ele é eliminado pelo Vini dentro do round. Um V2. E o Paulone saiu correndo. Ué. Rapaz. Olha, a ideia dele não é ruim, tá? O Henrique fica no bombe. Passa de scout. Ele é virado 15 a 4, Henrique. Comparável a... A algo que não se faça, né? Então, pra você saber algumas coisas na sua profissão, no seu local de trabalho, aonde você vai empenhar qualquer coisa e vai desempenhar qualquer coisa, busque perfeição sempre. A gente trabalha com o jogo. A gente tem que saber de algumas coisas. É como, né? Foi falado por aqui nos intervalos, amarelo. Tem resposta mais plausível do que essa? Não tem. É só analisar. É só analisar. Não existe isso de... Ah, o cara morreu com espírito. Ou... Ah, isso daqui é lastimável. Não, não é. É autoexplicativo. As imagens se explicam por si só. Olha, por aqui, Napa. Deu tudo errado no round. Pra equipe brasileira. 1v2 a C4 colocada no chão. Henrique partindo pra cima. E sim, a Pari Astronauts abre 1 a 0 no marcador aqui da série. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Segundo mapa do confronto. Por aqui, estamos de volta. Vini segurando o bomb site. 1v3 contra ele dentro do bomb. Ele sai dos dois jogadores. Parte para cima do terceiro. Eliminado pelo Paulone que ganha espaço no round. No 1v2. 1 contra 1. Paulone agora contra Lucas dentro do bomb. 1 minuto e 20. Foi visto o jogador brasileiro. Troca tiros com o Paulone. Que parte para cima dele ali pela região. De saída do bomb. 1v3, Paulone. Feito para pariar, senão assim. Essa ban. Foi visto. Aí, beleza. Tete golfer. O jogador do Tasso fez a boa ali, viu? Caiu. Mais um por aqui. Entrada no bomb acontecendo. Disparos rolando entre os jogadores. O Feco foi eliminado com sequência de jogo. Sabendo que o jogador está dentro do bomb. O Vis trabalha esse 1v2. Eliminado. 3x1. É, já tem iluminação ali favorável. Favorável para a equipe da Imperial. Passagem do Lucas pelo fora. O Phelps também vem pelo Secret trabalhando na sequência de round. O ataque para cima dele acontecendo. Ele pega o primeiro jogador. Pega o segundo também na sequência. Avança um pouco mais seu posicionamento. Avança para a região do bomb. Bomb e o Bolt pega o dele dentro do round. Na abertura de pixel. É visto. Eliminado o Grease também. Por aqui. 3x2. Presente. Um presente. Um mimo, né? Para a gente. Bonés. Pegando aqui para a gente. Tamo junto, viu? Ravoc. Muito obrigado pelo presente. Chegou. Chegou bem. Chegou legal. Estou aqui já com ele guardado na minha coleção aqui. O boneco, o Ravoc. E tu? Mandou para a gente. Ué. E eu já estou usando já. Estou nem aí. Na próxima já vai ter que mandar mais dois. Um para reserva e outro para uso. Exato. Talvez velho demais para o jogo. Outros nunca pisaram no servidor para poder falar alguma coisa. Vou jogar outra coisa. Sete passos para quem está com vontade ao invés de criticar aleatoriamente. Por aqui. 5x4. E um 4v4 na entrada do Bomb da B. O Felps faz a marcação por ali. Fica num posicionamento interessante. O bolso chega no auxílio. Felps. Mais duas eliminações dentro do round. O último viu agora. Eliminado. 6x4. Desconfia, pareça, o que está acontecendo aqui de um jogador estar no catch. Entrada no Bomb. 7x7 vai acontecendo agora com o Ben. Ganhando espaço e sendo eliminado. O Vini pega o dele. O Felps. Mais duas eliminações. Chris dá a volta sozinho no 1v4. Eliminado. 7x4. 7x4. Ponto aqui. Estou vendo a resinha ali do live do Digas. Com algo que gosto. Sobre a questão do desempenho do Counter-Strike 2. Que foi prometido um desempenho melhor para quem já jogava. Só que aí... Perdeu o rendimento aí de alguns equipamentos. De algumas máquinas. Olha. Você realmente, live do Digas, achou que iam se criar um novo jogo. Com gráfico melhorado. Com melhores execuções. Com visual bem mais esteticamente bonito. Com melhoria na gameplay. E ele ia ser mais leve. É sério que você achou isso? Você realmente acreditou nisso? Porque olha, sinceramente. O ano é 2023. O meu PC, a minha placa de vídeo é inferior a essa daí. Eu rodo com ele tranquilo. Aliso até o final. Eu tenho uma 3060. Tem a questão do Ropes também, Amaral. Tem a questão do Ropes. Que o Ropes mandou uma mensagem. Publicou uma mensagem. Ele está com um PC novo. E estava engasgando o PC. Ele trocou de Windows. E o jogo está rodando liso. É. Alguma coisa está errada nessa configuração. Porque era para estar rodando melhor que o meu, inclusive. Praticamente três jogadores na frente dele. Ele encontra ali dois adversários fazendo eliminações para cima. Divise também de Paoloni. Recua para o Secret. Não abre mão do posicionamento. Agora sim, ele tira a cara do confronto de fato. Ainda assim, deixando o Gris com 48 de vida. Uma vantagem gigante da equipe brasileira agora nesse 5v3. O Ropes volta a fazer a marcação mais avançado. Busca espaço dentro do mapa. E ele vai atrás dos jogadores. O Ben pega o primeiro. O segundo traz de volta. O Ben pega mais uma. 3 contra 1 apenas dentro do round. E o Ben já é explotado pelo vermelho. Cai nas mãos do Henrique. 10 a 5. A escura de mapa brasileiro. Aliás, a escura de mapa deles essa aqui, né? Ué. O que está acontecendo? Bom. Aqui o Pistol vai para a conta da Pariastronauts. 10 a 6. Na HUD. Teve uma troca ali dos mapas escolhidos. O Imperial escolheu jogar do lado CT. No pique da Pariastronauts. Então está certo aí. É, agora. A descida para o Bombe da B acontecendo. 10 a 10 no marcador. Dois jogadores. Na entrada do Bombe Site da B. A passagem feita pelo Paulone. Ele crava o pixel na abertura. E sabe que tem um jogador pelo vidro. Elimina o primeiro adversário. Enquanto sabe de um segundo jogador por ali. Também. Na tentativa de ganho de espaço. É um 4v2. E enterrou o Paulone. Foi para cima. Eliminado pelo Lucas. Dentro do Bombe. Tem um Grease ainda fazendo a marcação. O Molotov ali. Para cima do Lucas. Ele recua. Seu posicionamento para o vidro. E vamos de 11 a 10. Não. É. Não. É o Molotov. Ele pisou no caso. Caiu agora. Aqui na sequência. Não rotacionou por completo a equipe. Da Pariastronauts. Abertura. O Paulo. O que é isso? O Alano errou aqui. 80 tiros nesse round. Não. Mas. Vamos lá. 2v2. T4 plantada. E o Breaking Bad aberto. Henrique dá uma olhada por ali. Espera para ver a movimentação da equipe adversária. Na abertura ele leva o Grease. Enquanto o Ben vem para o round sozinho na sequência. Ele viu o jogador no Batman. Ganha espaço eliminado. 11 e 11 por aqui. Entrada rápida. No bombe dá a acontecer. Ué. Caiu ali um jogador de cada lado. O ataque é feito para dentro do bombe. O Febbs agora pega o dele. Enquanto passando no smoke o Ben derruba. Mais um adversário eliminado. Paulone pega o abate. Enquanto o ataque é feito para cima do Grease. Um vivo apenas eliminado. 12 a 11. A abertura feita com granadas pelo fora. A passagem vai ser para o terra da equipe brasileira. A entrada vai acontecendo. O Febbs pega o primeiro. Trabalha a sequência de round. Eliminado pelo Henrique dentro do bombe. Vem trabalho também para cima do Febbs. Eliminação. Olha o... Meu Deus do céu. Cai agora na sequência. O Vini, Paulo. Está com problema com essa lá no pé aí. Um V4. Aliás, um V3 ali para o Henrique. Ele acelera. E é eliminado. Olha a eliminação do Vini para cima do primeiro jogador. Trabalho feito aqui pelo Ciclite. Abertura do Ben por ali. Troca-tiros eliminando agora o jogador brasileiro. Enquanto também o Spic deixa uma situação de round um pouco mais favorável. Cai agora o Ben na sequência. Nas mãos do Felps pelo fora. O Viz sabe agora o que está acontecendo. O Dries faz a abertura. Leva dois jogadores para si. 14 a 12. 4v2. Dentro do bombe da A. O Lucas vai ganhando espaço. Vai ganhando terreno de mapa. Elimina mais um adversário. Dois contra dois. 20 segundos. Ele espera o auxílio do seu companheiro de equipe. Faz uma smoke dentro do bombe. Elimina mais um jogador. E agora o Viz sozinho no round. Quais? Nas mãos do Henrique. Uma das portas da equipe brasileira. O Ben pega a eliminação do primeiro jogador. Se fecha agora no ataque que sofre por parte de dois jogadores. O Viz derruba dele. Enquanto o Cruz agora pega mais uma eliminação. A C4 foi explotada. 20 segundos. Lucas sozinho contra 5. E aí faltou a equipe trabalhar bem. Não trabalhou. Fica na marcação da entrada da rampa. Descida feita pelos jogadores brasileiros. Toma. Nossa. A C4 foi colocada no solo. No ganho de espaço. O Henrique acha o adversário. Foi eliminado pelo oponente que avança para dentro do bombe. Do outro lado. A troca de tiros acontecendo. Precisa do ganho de espaço. O Felt pega o dele contra o Paulone. Desconto. Eliminado na sequência. O Gris. Dentro do bombe. Contra dois jogadores. Clicou na C4. Eliminado. O Paulone vai ganhando espaço aqui no avanço pela região do rádio. Na abertura o Gris leva o primeiro. Paulone leva o segundo. Viz leva o terceiro. Cai também o bom. 16 a 15. Ele tem um jogador por ali que está totalmente de costas. O Bolts aproveita a situação para o abate do oponente. Ganha espaço agora pelo ciclo. São três jogadores brasileiros por ali. O Ben leva o primeiro. Cai na sequência. Descida produto agora com eliminação dupla do Spick para cima do Phelps e do Vini. 20 segundos. O Bolts não tem tempo de round. 17 a 16 para a equipe da Parias. 17 a 16. Volta a demorar. Tenta buscar informação. 30 segundos de round. O Gris leva o Bolts lá na região do fora. Cai também o Vini por aqui. A casa da equipe brasileira vai caindo dentro do round. E vamos de 18 a 17 no marcador para a equipe da Parias. Vão ser aí dois match points que eles vão ter em sequência. É, mais dois match points para a Parias. É o famoso dia espírita. O Lucas entra no bom e faz a defesa. Troca tiros. Eliminado pelo Spick. Na entrada do bom e mais uma eliminação agora para o Phelps. Na sequência do round. Cai na sequência. 4 V3. 30 segundos. Bolts caindo nas mãos do Gris. Volta feita pelo Henrique pela região do Secret. Descidando também do segundo jogador brasileiro. Alguns tiros a esmo ali do Vini que não conectam. 2 V4. Aí complicou muito o round por aqui. Flash bang para a Double Doors. Abertura sendo feita. O Vista por ali. Os dois jogadores partem para cima. O Viz faz a eliminação do primeiro. Aí para o Henrique. É, de AWP na mão. Não tem muito o que fazer, amarelo. Bom, vamos lá. 1 V4 para ele. Cai nas mãos do Viz. 2x0 na série para a equipe da Party Astronauts. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pause o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri